Por que você não se cuida, meu bem? Saúde no amor não faz mal a ninguém Escolha o parceiro que mais lhe convém Assina embaixo, eu sou o seu cacho Você é meu neném Mas não me traga pra casa essa coisa Não espalhe por toda a cidade Esta péssima, o Mônica Mônica, ficou Mônica Você me criou, me encheu de malícia Me fez acordar, me livrou da polícia E agora me traz essa triste notícia Sabe o que eu acho? O sexo é frágil O amor é tão fácil Frágil, flágil Agora vendo o que deu essa noite Agora vendo o que deu Esta fome de amor supersônica Mônica, ficou Mônica Mônica, ficou Mônica Mônica, ficou Mônica Me faça um favor, meu bem, me faça feliz Avise os amigos assim como eu fiz Escute do jeito, o que o médico diz Só por uns dias, controle as manias Sossegue o nariz E peça a Deus o prazer de um momento qualquer Que passe o tempo em repouso Fazendo tricô Ô Mônica Mônica, ficou Mônica Ô Mônica Tricô Mônica Mônica Tricô Mônica Tricô Mônica Mônica Tricô Mônica Tricô Mônica Mônica, tricomônica Mônica, tricomônica Mônica, tricomônica